Bem-vindos a mais um vídeo de My Hero Academia, dessa vez a sua leitura dublada com minhas reações e comentários. Nesse caso, para o capítulo 365, estamos no clímax do mangá, na guerra final, Alpha One voltou, Dabi também. Meu Deus, meu Deus, o Ocarina Laikai quebrou quando chegou o prêmio do sorteio dele aí, ó. Tá feliz da vida falando no chat? E é isso aí, velho. Quem tiver ao vivo no canal Matheus Joy Boy, manda sub, manda bits, manda donates, contribui com esse tipo de live. É a mais difícil de se fazer. Lembra que a Twitch é o meu único trabalho, é o sustento da minha família, é por onde eu pago meus boletos. E esse pagamento vem através do apoio de vocês, tá bom? Tenta sempre apoiar quando vocês puderem, certo, pessoal? Ó, e quem tá on demand pelo All Blue no YouTube, tem um botão Valeu Demais, tem um pix na descrição, apoia o pai, beleza? E vamos lá, algumas pessoas não curtiram muito a decisão criativa do Rory Cosco-Rei no final do capítulo 364 do Ed Shot. Costurar um coração novo para o Bakugou. Ele será o coração do Bakugou. Eu me ative mais na mensagem, em todo o simbolismo do capítulo. Foi um capítulo bonito, 364. Eu digo, Mahiro Academia, ele tá categorizado como Shonen, porque ele tá na Jump. Mas ele tem uns elementos, assim, que talvez o público-alvo, o infanto-juvenil, não ligue tanto, ou às vezes nem perceba. Mas é umas paradas grandiosas que o Rory Cosco-Rei trabalha. Bom, determinação pra salvar. Ed Shot, individualidade e corpo dobrável. Consegue afinar e estender seu corpo. Após anos e anos refinando suas técnicas, ele consegue se tornar ainda mais fino, ao ponto do seu fluxo sanguíneo ser interrompido. Parecendo até uma teia de aranha. Que doideira. Vou usar a bolha que o Wash me deu pra esterilizar. Vou me espreitar pelo corpo dele. Também pode ser comparado a uma linha de sutura. Porém, quando ele assume esse estado, Dynist já deu alguns pontos. Mas ainda tá sangrando. Também tem feridas internas. Até o pulmão foi atingido. O pulmão do Bakugou. Ah, no caso aqui já é o... Rolou, Cocarina! Valeu! Era pra eu ter tirado o som, mas tudo bem. Um dos maiores capitães que a gente tem só conteúdo de altíssima qualidade. Vem pra Twitch você também. E apoia esse trabalho maravilhoso que o Matheus traz pra nós. Obrigado, meu querido. Não, não, não. Peça desculpa não. É apoio. Valeu, Romero! Tire o som. Tamo em necessidade nessa live, velho. Quando não tem um One Piece, a galera desaparece, velho. Mas já já a gente continuou falando sobre isso. Vamos focar na leitura. Ocarina, não pede desculpa, cara. Pra quem não sabe, o Ocarina me emprestou o Zelda Breath of the Wild, que rendeu 27 lives aqui. O bicho é foda. Valeu. Já já eu transformo esse seu sub e o do Big Bill em beats. Dinist já deu alguns pontos, mas ainda está sangrando. Também tem feridas internas. Até o pulmão foi atingido. Vou reparar os órgãos por dentro e por fora. Pra que eles possam voltar a funcionar. Então o título do capítulo 365 é Número 4 e Número 5. Uma reanimação. Cardiorrespiratória por dentro. Resistam. Dinist. Mirko. Não é possível que o Shigaraki não tenha levado nenhum dano até agora. Eu vou tomar conta de tudo. Vou fazê-lo recobrar a consciência. Por favor, acorde. Além de requerer um controle minucioso, sua vida é consumida no processo. Ei! Não entenderam? Eu já destruí esse bonequinho aí. Vamos destruir tudo e todos. Eu preciso destruir. Tenho que acabar com essa coceira. Eu já destruí ele! E lá vem o Shigaraki. Com a quick do proctologista, né? Cheio de dedo. E lembrando que eu tô com quase 35 anos. Daqui a uns 5 anos é a hora do médico... E eu vou incentivar, viu? Não é essa não. Tem gente que diz que é humilhação. Não é! Se você tem 40 ou mais, faça o exame do token anualmente. Caralho! Ó a Mirko, véi. Toma! Deu um chutão no Shigaraki. Envolvida pelos dedos. Você quer tanto assim ser esmagada? Ah! Caralho! Gente, a mulher é decepada. Todo capítulo é uma parte do corpo dela, véi. Perdeu o braço agora. Caralho! O quê? Eu... Eu senti dor? Com esse corpo perfeito? Não pode ser. Eu não deveria... Não. Espera. Mirko! O que que tá rolando aí? Você é bonzinho demais, rei dos demônios! Caralho! A mulher tá só o tronco. Aqueles últimos golpes dele. Do... Do... Do Mirio? Caralho! O Mirio tapou a visão do... Do Shigaraki, véi. Tá olhando pra onde? As pessoas só morrem quando chega a hora delas. Mesmo que um pouco... Ele... Me atingiu. É o Bakugou, véi. Os danos se acumularam. Não. Não foram tantos assim. Então... Não pode ser. A inquietação daquela hora... Quer dizer que eu me senti ameaçado. Ameaçado? Eu? Por um... Coadjuvante? Se recebo a missão, é claro que eu vou cumprir. Mirko, resista! Só assim vou poder morrer sem nenhum arrependimento! Luna Rush! Carai, bicho. A mulher... Ela vai até as últimas consequências pra ela mesma. Pra poder atingir um objetivo. Ou avançar na luta pra esse objetivo. Que personagem a Mirko, viu? O Mirko também tá taggeando com ela. A Radô tá o pó da rabiola. O Best Janice também. Mas... Eu já destruí? Carai, a família dele. Eu não estava destruído, quebrado, nem nada disso. E mesmo assim, ninguém me estendeu a mão. Ninguém olhava pra mim. Ninguém! Um temor ainda maior se manifesta. Os dedos e os braços dele estão virando os parentes dele, né? Carai! Boku no Hiro fará uma pausa semana que vem. A série volta na Shonen Jump 42. A venda no Japão no dia 19. Então, semana que vem a gente vai ter One Piece, Black Clover e Jujutsu, né? O One Punch Man tá em pausa. Vocês sabem disso, né? É... Pô, tá! É uma explicação sobre a Quirk do Ed Shot. Que ajuda você a comprar mais. Pelo que é desenvolvido do poder dele. Não me ajuda a comprar totalmente a ideia dele costurar o coração do Bakugou, pá. Mas lembrando que a gente já viu isso de uma maneira menos desenvolvida em One Piece. Quando o Doflamingo costura os próprios órgãos internos após levar um Gamma Knife do LOL. Então, tá, é um recurso que não é interessante, mas tá. Vamos lá. E... Eu tava colocando em xeque uma coisa. Pra que que o Ed Shot vai ressuscitar o Bakugou? Se o Bakugou não... Não fez algo ainda. Se ele não tá dando o dano. Mas ele deu o dano. Ele deu o dano no Shigaraki. O problema é... Vou costurar o coração dele, não sei o quê. O Bakugou vai voltar pra ir pro hospital, né? Mas, bom, é por isso que a gente tem que se ater ao capítulo 364, principalmente. Que é a passada de bastão. É aquilo que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos. É... Quando a gente se lembra da Star and Stripe. Que o dever dos adultos é proteger a juventude pra um futuro melhor. Né? E é isso que o Ed Shot tá fazendo. Enquanto professor e herói. Enquanto pessoa. Isso eleva muito o patamar do personagem. Um Ed Shot que tem um poder interessante. Um visual massa. Mas tava ali sempre apagadinho. Tem um grande momento aqui. Pena que é o último ato dele, né? Quem tá vendo pelo YouTube. Considera apoiar. Comenta. E até a próxima, gente.